A direita está desesperada. Mais um dia, como qualquer outro, e só dá Lula no noticiário. No último dia útil da semana, ficamos sabendo que 1. Lula lidera a arrecadação de doações eleitorais, apesar de estar encarcerado. 2. Lula será comentarista esportivo de uma rede de televisão em São Paulo, transmitindo suas impressões sobre a Copa do Mundo de dentro da cadeia. E 3. Ministro do Supremo insinua que o povo acha que Lula é um preso político. Isso entre várias outras notícias que estão deixando a direita em pé de guerra, desesperada, porque não tem candidato e o ex-presidente se torna politicamente cada vez mais forte. Lula, preso, fala mais alto do que antes. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Um mês após o início do financiamento coletivo para campanhas políticas, o ex-presidente Lula é o candidato que mais arrecada recursos para a campanha eleitoral deste ano. Preso há mais de dois meses, já arrecadou R$ 266 mil, entre 2.920 pessoas. O milionário João Amoedo, fundador do Partido Novo, é o segundo colocado. Arrecadou R$ 225 mil, entre os seus vários contatos comerciais de empresário milionário. No mesmo momento, outra notícia de grande repercussão sobre o ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que a Operação Lava Jato produziu um enigma com a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. Ele disse também que isso é um milagre da Operação Lava Jato. A declaração de Gilmar Mendes foi dada ao jornalista Roberto Dávila na Globo News. Quando Gilmar cita que a Operação Lava Jato causou milagre de Lula liderar as pesquisas eleitorais, mesmo preso, ele insinua simplesmente o seguinte, que a Operação Lava Jato fez alguma coisa que faz com que o povo queira votar em Lula além de ele estar preso. Isso significa, trocando em miúdos, que a Operação Lava Jato está fazendo o povo acreditar que Lula só está preso para não participar da eleição. Mas Lula, o ex-presidente vai ser comentarista esportivo da TVT, a TV dos Trabalhadores, no programa de José Trajano, ex-ESPN, que vai comentar a Copa do Mundo na TV dos Metalúrgicos do ABC. Lula tem uma televisão em sua cela e vai enviar por escrito as suas impressões sobre a Copa do Mundo. Vamos assistir Trajano relatando isso para nós. O Papo com José Trajano, que vai de segunda a sexta, ao vivo, de seis e quinze às sete da noite, na TVT e na Rádio Brasil atual, tem um novo comentarista, um comentarista exclusivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, não estou brincando, não. É sério. Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da TVT do Papo com José Trajano durante a Copa do Mundo. Ele vai escrever as suas impressões, manda para a gente, a gente coloca na tela, com aspas, você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor. Portanto, essa é a grande novidade do programa Papo com José Trajano. Luiz Inácio Lula da Silva, comentarista exclusivo da TVT e do meu programa Papo com José Trajano. Aguardo vocês. E Lula, de novo, acaba de sair mais uma pesquisa do mercado financeiro sobre a campanha eleitoral. Uma pesquisa da XP Investimentos, ligada ao grupo Itaú Unibanco, coloca Lula disparado na frente. Na pesquisa anterior ele tinha menos, agora ele chega a 29% nessa pesquisa feita pelo Instituto IPESP para o grupo financeiro. Além disso, segundo o jornal Valor Econômico, Lula aumentou e detém hoje um grande poder, palavras da XP Investimentos, um grande poder de transferir votos para um candidato que ele indicar. Esse poder de transferir votos de Lula fica claro no cenário em que a XP apresenta Haddad, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como apoiado por Lula. Bolsonaro cai a 20%, Haddad sobe para 11% e fica à frente de Marina Silva com 10%, Ciro Gomes com 9%, Alckmin com 8% e Álvaro Dias com 6%. E Tommy Lula, a agência que verifica notícias para o Facebook para classificar fake news e que havia dito que era mentira que o Papa Francisco havia enviado um rosário, um terço para o ex-presidente Lula, recuou e agora não diz mais que é mentira isso, simplesmente pelo fato de que carta do assessor especial do Papa, divulgada publicamente com foto e declaração do Vaticano que esse assessor é sim assessor oficial do Papa, com isso essa agência recuou e tirou o selo de fake news que havia colocado nos veículos, inclusive o blog da Cidadania, que disseram que o Papa havia realmente dado esse presente para o ex-presidente Lula. Então caiu por terra a afirmação de que era mentira que o Papa Francisco havia enviado o terço para Lula. Conclusão, pessoal, há quase três meses que Lula está preso e ele não só não sai do noticiário como está subindo nas pesquisas e ganhando apoio aos políticos todo dia. Já tem governante de país rico, já tem o Papa e já tem celebridades acadêmicas das principais universidades do mundo, personalidades e, mais do que tudo, o povo brasileiro cada vez mais apoiando que o ex-presidente dispute a eleição. Ou, então, apoiando aquele que ele indicar para disputar a eleição no seu lugar, se não conseguir. Porém, com o aumento da força política do ex-presidente Lula, pessoal, é muito provável que ele consiga ser candidato, porque a ditadura brasileira vai ficar encurralada e não vai poder impedir a candidatura dele. Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. E aí